Quero carro online, você de carro novo. Eita, sabadão, sabadão, olha, véspera do dia das mães, você mamãe, tá esperando o que? Venha pra loja da RB Multimarcas da Ivo Silveira, com o meu gerente Osvaldo. Bom dia, querido. Bom dia, Gustavo, bom dia, pessoal de casa, mais uma vez, o sábado especial, véspera do dia das mães. Corre pra cá e dê o presente que a sua mãe merece. E muito mais ainda, vem pra cá que nós vamos fazer o melhor negócio pra você. Melhor taxa de juros, melhor avaliação e tudo o que você merece na negociação. Respeito, garantia e outra, aqui o risco é zero. O que nós temos hoje? O que nós temos pro pessoal que tá em casa hoje pra ficar ligadinho com a gente? Hoje a gente tem Peugeot, tem Clio, tem Fusio, tem X1, tem Corolla, tem muitos carros pra você. Vamos começar? Vamos lá. Um Peugeot 207XR, ele é um completo, Gustavo, completo, até com roda de liga. E o carro é muito bonito, Gustavo. Pra quem tá procurando um carro com custo-benefício muito bom, olha esse Peugeot 2012 por R$ 23.890. Clio Privilege, que é o mais top do Clio, R$ 2.005, o carro muito bonito, quatro portas, completo. E outra, o preço é diferenciado, Gustavo. Só esse final de semana, R$ 13.900. Um HB20S Premium, automático, 2015, o carro estado de zero, é muito novo. Olha a quilometragem desse carro, só 30 mil quilômetros tem esse carro, Gustavo. Automático, completasso, tá? Corre pra cá e eu tenho certeza. Olha o preço, R$ 51.900, você andar de carro automático. É só aqui no RB, David Silveira, Corolla, um carro diferenciado, automático, ele é um Chey, um carro 2015, a toda prova. E o carro muito novo, Gustavo, muito novo. Vem conferir esse produto que eu tenho certeza. Esse carro, quem tá procurando, vai levá-lo pra sua casa. Olha o preço do carro, Gustavo. R$ 76.900, você vai andar de Corolla 2015, completasso, Fusion, AWD, EcoBooster 2013, o carro tem 50 mil quilômetros, o carro é muito novo e outra. Teto solar, estaciona sozinho, o carro tem configuração, Gustavo, que é só apresentando pro cliente aqui na hora, porque é muito recurso e muita tecnologia nesse carro. Esse final de semana eu vou fazer um preço diferenciado nesse carro. É festa do dia da mãe. Vou fazer R$ 75.900. Olha só, Bordeaux, carro a toda prova. Gente, isso é uma X1, é o sonho de muita mãe, sabia? É, Gustavo, uma X1, ela é uma 2012, o carro é maravilhoso, Gustavo. O Gabriel vai dar um close aí no carro por dentro e vai ver a configuração dessa X1, Gustavo. Banco de Caramelo, isso é difícil, hein? É difícil de achar, Bordeaux e Banco de Caramelo é um carro exclusivo. Venha conferir esse produto que eu tenho certeza. O melhor negócio em uma BMW é aqui na RB David Silveira. Sabadão, até que horas, 10h30 das mães? 10h30, até o meio-dia, se o cliente precisar, nos ligue e agende o atendimento que nós vamos aguardá-lo aqui na loja. Telefone pra se começar a ligar, vamos dar teu WhatsApp, vamos lá. É, o meu telefone, o telefone da loja é o 3910343, 1991382650, que é o plantão, 1991436768, fala direto comigo. RB Multimarcas, aqui o risco é zero. Corre! Quero carro online, você de carro novo.